Meus amados, um bom dia para vocês. Estamos aí em plena terça-feira, dia 7 de julho de 2020, trazendo para o seu coração Minutos com Deus. O Salmo 77, versículo 1 em diante diz Clamei a Deus com a minha voz e levantei a minha voz e inclinei para mim e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha agústia eu busquei ao Senhor e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembra-me de mim e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão apertado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança, o meu cântico e meditei o meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Salmo 77, de 1 a 6. Meu amado, esta oração feita por Azaf é oração de um desesperado. Eu não sei, meu amado, se você perdeu as suas esperanças. Aqui Azaf vai estar nos dando alguns conselhos para você que está desesperado, para você que já perdeu a esperança na sua família, nos seus sonhos, na sua saúde. Ele começa orientando, olha, clame a Deus. Ele clamou a Deus e levantou a sua voz ao Senhor. Eu convido você, nesta manhã, a dobrar seus joelhos e clamar ao seu Deus. Incline para Deus e coloque-se diante de Deus. Ele, agora, ele entende que quando ele clamou a Deus, tem essa certeza no seu coração. Deus inclina para você. Ele inclina os ouvidos dele para estar atento à sua oração. Mas ele diz que no dia da angústia ele buscou o Senhor. Ele perdia noites de sonhos, diz o versículo 2. E a sua alma recusava a ser consolada. Ele estava num beco tão sem saída, tão apertado. Mas ele diz na sua oração, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e meu espírito desfalecia. Parece que quanto ele mais buscava a Deus, mais o corpo dele desanimava. Ele diz, olha, sustentaste os meus olhos acordado e tão perturbado que não posso falar. Ele agora sentia a ação de Deus na vida dele. E ele começou a lembrar do seu passado e começou a meditar, entendendo que Deus é Deus. E Deus haveria de sustentar e socorrê-lo. Esse é o meu desejo nesta manhã. Tá legal, meu ouvido? Meu amado ouvinte, quero orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus. Pessoas que estão ouvindo esse vídeo, possam estar desesperadas. Socorre essas vidas, Pai. Dê força, sustenta essas vidas, Pai. Vai de encontro com a necessidade de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse mamado gostou desse vídeo, dá o like, compartilhe. E esteja inscrevendo no nosso canal. Não esqueça, tá? PR.da Leodonis, o seu amigo de todas as horas. Agora, minutos com Deus. Tchau, fui.